Primeiro lugar, eu tenho que agradecer a Cris e ao Sandro Sena, o pessoal chama de Juca, da Pro Shooters, que fizeram esta linda abertura para o meu canal. Então, roda a vinheta. Amigos, como sempre, neste canal procuramos manter a todos os caques atualizados e informados. Desde que o general Teófilo, antigo comandante do Cologne, ele passou para o Barcelos, o Barcelos agora está passando para o Laerte, mas desde que o general Teófilo liberou o uso do calibre 9mm, que era exclusivo das Forças Armadas, todos os caques, que naquela época atiravam de 40 ou 45, passaram para esse calibre 9mm, que inclusive é o calibre mais utilizado no mundo. Em todas as competições internacionais, você vê o pessoal do IPSC, se não usa o 9mm, usa o Super Alto, que é um 2mm maior, 19x21 ou 23. Ah, mas o 9mm tem um problema sério. Inventado pelos alemães no tempo da Luger, ele é cônico, principalmente porque era usado em metralhadoras, e o formato cônico do estojo facilitava a entrada na câmara. Então, todos esses estojos aqui, eu lavei depois de passar no gauge, no gouge. Então, você vê, ó, entrou perfeito. Ele tem que entrar de forma que você passe a mão aqui, isso aqui seria a câmara da arma, né? Então, como é que é a câmara? A câmara é um lugar onde o estojo entra e encaixa batendo no headspace, que é o final do lugar onde fica o estojo. A partir do headspace, começa o raiamento ou o cano, propriamente dito. Então, você pode dividir o cano em câmara e cano. Aqui é a câmara. Você vê? Eu botei o desgraçado... Botei o desgraçado no gauge, vou botar de novo. Olha que ele entra perfeito. Você passa o dedo e não sente absolutamente nada. É assim que tem que ser. Olha, de lado, não se vê, né? Só pra você ter ideia de proporção, aqui estão os estojos usados na última competição, aquela Copa Pro Shooters, meus e da Mergulinha. Então, acredito que 200 tiros. Então, olha só. Essa aqui é a quantidade que passou no gauge. Então, tá calibrado. E toda essa quantidade aqui foi reprovada. Ela já não dá mais... Não consigo mais retificar. Tudo isso aqui, eu desespoletei, tá vendo? Tirei a espoleta e na hora que eu tirei a espoleta, o primeiro da e da Dillon retificou. Mas todos esses aqui, já não entram mais no gauge. Não conseguem a retificação. Só pelo equipamento do Dr. Feeder. Olha só. Olha o outro aqui, ó. Olha. Ele fica tão pra fora que eu consigo meter a unha e puxar. Quando a gente quer achar... Outro que eu puxei pela unha. Quando a gente quer achar, não acha. Mas aqui no meio tem uns que ficaram tão gordos. Olha só. Olha aí. Tá vendo? A arma não tranca. Ela não fecha. Você cicla a arma, o ferrolho tem que ir até o final lá atrás e tem que voltar até a frente trancando o cano. Se o estojo tá assim, se o cartucho, né? Porque aí tá carregado o cartucho, não é mais estojo. Se o cartucho estiver assim, a arma não vai fechar. E aí o gatilho não funciona, a arma não dispara. E você não consegue, com a mão, ciclar. Você tem que segurar o ferrolho forte e dar uma pancada no punho pra ver se destranca, porque tá cravado, né? Então, olha essa. Essa que eu tava procurando. Olha que absurdo. Não tem jeito, ó. Não tem... Pode bater aqui que não vai entrar. Então, de tanto você usar... Cada vez que você dá um tiro, o latão dilata. Mas você bota no retificador, no die, ele retifica. Quer dizer, ele volta ao tamanho original. Mas depois de muitos tiros, ele não só fica mais comprido, que de tanto estica, encolhe, estica e encolhe, ele acaba ficando mais alto, o que é perigoso. E aí, olha só. Eu não sei o que aconteceu aqui. Eu não sei se ele ficou comprido demais e bateu no headspace, coisa que eu não acredito. O que eu acredito é que ele ficou com uma cinturinha gorda. Tá vendo aqui? Ficou com uma cinturinha gorda e... Não tem jeito, ó. Não tem jeito. Não vai entrar. Então, amigos, se você tem 9 milímetros, não tem jeito. Mais dia, menos dia, você vai precisar da ajuda do Dr. Fider. Eu acho que é por isso que ele se chama doutor, né? Tá aí pra ajudar a gente. Bem, como eu disse, o único equipamento nacional que eu conheço pra resolver o problema de retificar aquela basezinha, onde fica a virola, onde fica a base do estojo, é o equipamento do Dr. Fider. Eles chamam de calibrador Hallsizer. Era 4,400, mas agora tem um combo com o Case Feeder, que é esse treco aqui, redondo, né? Você joga os cartuchos de qualquer maneira, ele automaticamente já cai na posição e a máquina vai retificando. Quando você compra, antes estava sem o Case Feeder, você tinha que comprar separado. Acho que era 2,400. Agora é 6 e pouco, que somou os 4,400, os 2,400. Normalmente, o calibrador vem com, acho que, dois calibres, né? Então, no meu caso, interessaria 9x19 e 40, que são os calibres que eu uso, mas quem usa 380... Se bem que os verticais não tem muito problema, os verticais, olha eu, os cilíndricos. Não tem muito problema, porque existe muito aquelas máquinas com pressão, né? Pneumáticas, que você bota o cartucho, ela pimba, passa de cabo a rabo. Você não pode fazer isso com 9mm. Então, 9mm não tem jeito. Vou ver se eu procuro um filme do funcionamento desse produto, que eu vi funcionando lá no meu clube, e é excelente. Aliás, é para onde eu estou levando... Metade dos meus estojos já não passam mais no gabarito. Já estou com mais de 500 estojos que não servem mais. Então, realmente, quem usa 9mm, e hoje todo mundo vai usar, ou está usando, mais dia, menos dia, vai precisar de um calibrador desse tipo. Vamos ver aqui no YouTube o funcionamento desse calibrador. O calibrador faz o calibre do meio para baixo, que é o que importa. O DAI, de desespoletar da sua pressa, faz o resto da calibragem. Esse processo faz a calibragem que o DAI da máquina de recarga não consegue fazer, até embaixo, e é onde pesa muito na máquina. Muitas vezes, a arma não fecha. Ela não fecha se estiver gorda embaixo. Ela não vai até o fim, não fecha, não tranca, porque você não consegue disparar. Está vendo? E aqui é só... Nós estamos fazendo o teste no calibre 38 Super. Esses cartuchos são meus, como todos podem ver aqui, ele já está com 9mm, 93mm, 9mm, 94mm. A norma, a salame, fala que tem que ficar entre 9mm, 75mm, até 9,6mm. Esse é um cartucho novo, que não atirou ainda. Está com 9,6mm, 9,6mm, ok? Vamos colocar para testar. Vê, ele calibra lateralmente. Vamos pegar um cartucho, fazer a conferência de urbina. E a máquina tem uma produção enorme, você vê que é um atrás do outro. 9,60, no futuro norte, até 9,62. Ok? 9,61. Um abraço, boa tarde, a todos. E aí, E aí, Legenda por Sônia Ruberti